Música Não sabe o que fazer com as luzes de Natal que decoraram sua casa no final do ano? Então assista o nosso Veja Ideias de hoje e aprenda a fazer um espelho com luzes. Você vai precisar de luzes de Natal, bolas de pingue-pongue, placa de MDF, espelho, furadeira, cola quente. O primeiro passo é colar a placa de MDF no espelho. Em seguida, faça os furos em volta do espelho com os mesmos espaçamentos. Passe as luzes de Natal em cada perfuração feita. Música Agora faça um corte nas bolinhas com uma faca ou estilete e as encaixe nas luzes de Natal. Música Viu só? O seu espelho já está pronto. Agora você já pode decorar e iluminar o seu quarto. Música 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 Música